E salve novas, temos aqui então o unboxing, que não é unboxing porque eu já abri, porque esse item aqui, esse mangá, foi um presente, cara, uma amiga minha me mandou esse presente aqui E, mano, caraca, muito feliz, cara, muito obrigado pelo presente, presente maravilhoso, gente, é, mano, Zona Fantasma, Junjito Quem fala comigo sabe que, pra mim, Junjito, Zona Fantasma é a minha edição preferida, que eu acho mais bonita do Junjito Eu não sei vocês, cara, me digam aí nos comentários se vocês tem o mesmo pensamento que eu, pra mim, Zona Fantasma tem a melhor construção de todos os mangás Junjito Independente, né, Pipoca Nankin, Darkside e JBC, não lembro se tem outro, Devir, e, mano, Zona Fantasma é lindo, é maravilhoso E essa edição aqui vem o deck, né, pra você poder guardar as suas cartas, e também vem mais 4 cards, aqui todos os mangás, né, todos os volumes que tem, os brindes, no caso, ó Encanamento que o game eu não tenho, Escultura eu não tenho, Contos de Magadores eu tenho, Morro de Amor eu tenho, Morada eu tenho, Cidade dos Arlapis não, e o Beco eu tenho Então, falta 1, 2, 3, faltam 4 volumes pra eu poder, basicamente, até fechar a obra de Junjito, né, porque eu tenho os outros volumes de Junjito Então, falta pouco pra fechar, só que, ao mesmo tempo, falta muito, né, porque um volume disso aqui é muito caro, então eu vou pegando aos pouquinhos E aos pouquinhos a gente vai fechando, né, bom que não, não tá lançando mais, então, é questão de tempo até eu pegar todos os Junjito Vocês sabem que eu pego todos eles em promoção no precinho Então, vamos na calma, vamos de boa, e, caraca, Junjito, Zona Fantasma, mano, Delimita Ozone, pra quem também tem uma edição americana aí Muito lindo, mano, muito lindo, olha isso aqui, caraca, que espetáculo de mangá, olha que lindo, gente Ele não veio com nenhum dano aqui na sobrecapa, aparentemente, ele veio dentro daquele envelope da Amazon, que eu acho horrendo, tá ligado? Aquele envelope é horrível, porque, mano, olha o preço do mangá, mano, esse mangá aqui, o preço de capa dele, eu acho que é 84,90 Não me lembro, tá o preço aí na tela, mas é muito caro, tá o mangá do Focanã aqui, é muito caro com os caras da Amazon mandar dentro daquela sacola, mano É bizarro, estamos aqui com a capa, a lombada é uma coisa, nossa, nossa Nossa, essa lombada aqui, destrói qualquer um dos outros Junjito, é muito lindo Veio com um leve amassadinho aqui, tá vendo? Mas, de boa, nada demais, na minha opinião E aqui sim é a lombada na vertical, que coisa linda, que a parte de trás As personagens aqui também da capa, eu achei realmente muito bonito, muito lindo aqui o desenho, o design delas, muito bonito Zona Fantasma, todo um silicone aqui atrás, uma casa, uns fantasmas, Jujitsu, Hipoca Nankin Aqui o YouTube do Hipoca Nankin, não tem o preço de capa aqui na capa, mas muito legal, beleza? E vamos então abrir aqui a edição Não é capa dura, o que me deixa já feliz, porque vocês sabem que eu odeio capa dura Eu preciso muito mais uma capa cartão, porque uma sobrecapa, uma capa dura, eu acho muito difícil pra ler Assim é a sobrecapa aberta, olha que coisa linda, linda demais Delimita o zone Agora, delimita o zone Tá, zone, zona Agora, limita o... Limita o que eu realmente, é uma palavra que eu nunca vi no meu vocabulário de inglês Não sei o que quer dizer, limita o... Sei que fantasma é ghost, né? Ghost, fantasma, limita, não é fantasma? A zona limite, limita o... Não sei, realmente, eu não sei o que quer dizer limita o... Nunca vi essa palavra na minha vida em inglês, então, enfim Depois eu vou pesquisar pra ver o que é Essa... Nossa! Lindo, lindo, lindo! Olha essa parte aqui do mangá interno também Bem bonito Um quadradão aqui com a moldura dessa imagem Maneiro, bem maneiro Alambada aqui, mesmo padrão ali da parte externa Só que aqui, no caso, a zona fantasma é branco, né? No outro é mais coloridinho E danos Não temos danos aqui na lombada também E aqui é a parte de trás A zona fantasma, delimita o zone Os capetões ali atrás Uns de rito Temos aqui um túmulo Ela me lembra a menina... Cara, eles me lembram muito A sala que derreteu, né? Só que quando eles eram crianças Me lembram bastante eles Não sei porque Mas me lembra os dois personagens lá do mal Que só fazem besteira o tempo todo Aqui... Nossa! Caraca, isso aqui dá até gosto, tá, rapaz? Dá até gosto de você pagar um... Nossa! Caramba, né? Jujitsu é aquilo Porque não é que é aquilo Você paga uma fortuna Mas nesse caso aqui Nesse mangá em específico Você abre Você dá de cara com essa quantidade absurda de brindes Você fica até feliz Pelo preço que você pagou no mangá Realmente incrível, mano Temos aqui então O deckzinho aqui Não é deck o nome disso? Os Jogadores de cartas vão me matar Não sei se o nome disso aqui é K É deck É o meu segundo... Caixinha pra guardar Eu tenho também a do... Da revista lá Da... Da Psycho Jump Que veio da Yamato Então... Agora eu vou poder botar meus... Meus cards de One Piece aqui Hehehehe Mas por que você vai fazer isso a respeito? O que eu quero, mano? Vou botar umas cards de... De... De One Piece aqui E no de One Piece eu boto os Jujitsu Cara, eu não faço a menor ideia de como é que abre isso aqui Como é que eu monto isso aqui Eu não vou tentar Porque eu sei que eu vou fazer uma cagada aqui Não quero rascar isso aqui Mas bem bonitinho aqui O deckzinho Aqui temos as 4 cards que acompanham essa edição Temos aqui, ó Ryo Tisukano O Ryo Tisukano Aqui Aqui tá sério, cara Aqui tá sério Foi mal Temos a Yuki Yukizinha aqui de... Daquele mangá lá Aquele anime Qual que é o nome daquele anime? Yuki Como é que é o nome? Cara Mirai Nikki Yuki de Mirai Nikki Tendo aqui tão o Hideo Também tem um mangá com o nome de Hideo Não tem? Tem algum personagem com o nome de Hideo Em algum anime, algum mangá Mas eu não me lembro Hideo tem sim Bonitão Bonitão não E temos aqui as esculturas sem cabeça Olha só Caramba, hein? Só as bundas ali E temos aqui o marca página que não é duplo Infelizmente, né? Poderia ser duplo também Que aí completaria, rapaziada Se isso aqui... Se... Se... Se a PocNankin inventa de mandar um marca página duplo Aí acabou Acabou pra concorrência Já era, rapaziada Um fantasma Muito lindo aqui esse marca página Adorei a arte que eles utilizaram aqui Nesse marca página Realmente lindo demais Zona Fantasma Vamos abrir aqui então Temos aqui uma página Nada na contracapa Primeira página aqui Não é colorida Um índice aqui Eu não sei... Ah, outra coisa Eu não sei se Zona Fantasma É uma história só Ou se são vários contos Pelo que eu tô vendo aqui Ah, exatamente São dois volumes, né? No Japão, se não me engano Eles dividem em dois volumes Então temos aqui o volume 1 e o volume 2 Os dois estão presentes aqui Nessa edição Definitiva aqui Dessa Masterpiece Do Jujitsu Volume 1 Temos aqui, ó A Descida das Carpideiras Madonna Corrente dos Espíritos Aokihara Aokigahara Ao Toscanejar Volume 2 Temos aqui, ó Sobrelano Demônio da Poeira Vila do Ether Tio Ketanosuke Carapaça do Pantano Manju Pós-faces e Biografia As Descidas das Carpideiras Legal Então temos dois volumes aqui Com... Não chega a ser contos Que nem... Acho que são histórias... Cara... São contos maiores? Contos mais largos? Realmente... Não sei Mas... Ok Interessante A pegada diferente É legal pegar uns Jujitsu Que não são contos Porque as vezes você acaba Meio que vendo conto toda hora E você acaba vendo conto repetido Então é bom ver esses mangás assim Com ou histórias únicas Ou com... Algumas histórias diversas assim Que não são contos Dentro da edição Porque dá uma diversificada, né? Você fica vendo contos E... No caso Os melhores contos do Jujitsu Você acaba pegando Um ou outro repetido, né? Então isso meio que fica Injoativo em algum momento Não sei Tem que ficar lendo a mesma coisa toda hora Então acho interessante Essas obras do Jujitsu Que já vem com outras histórias Diferentes Para a gente poder ler Eu acho realmente interessante Folhando aqui Não me parece ter Histórias de outros mangás De Jujitsu que eu li, tá? Mas eu só li letras Até o momento Então realmente eu não sei Se está presente Nos outros volumes Do Jujitsu Então... Para mim, olhando aqui No visual Nenhuma dessas artes aqui Nenhuma dessas histórias aqui Me parece familiar Então... Para mim aqui na primeira Olhando aqui, né? Depois de ter lido somente Três Jujitsu Não me parece nada repetido aqui, tá? Pode ter sido nas outras edições Mas eu não sei Aqui atrás Temos algumas artes Aqui O Capetão ali Tão aqui Dois robôs Dois pessoas aqui Dominadas pela tecnologia Pelo robô Não sei o que que é isso Aqui atrás nada de mais Esse aqui então foi O volume De Delimita Ozone Zona Fantasma Do Jujitsu Da editora Pipoca e Nankin Adorei os brindes, cara Adorei o presente Muito obrigado pelo presente Mano... A edição mais bonita Do Jujitsu no Brasil Se você concorda Deixa o like aí E comenta aí embaixo Se você acha também Se você concorda com a minha opinião De ser a edição mais bonita Ou se você tem outra Que você considera a mais bonita Deixa aqui nos comentários Para me saber Se você... Qual outra Você acha mais bonita? Então se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para não perder os próximos lançamentos Os vídeos sonhos não são importados E o que tiver para trazer para vocês Se você quiser ganhar membro A partir de 1299 Vai estar ajudando o Respeitinho Aqui a trazer novas edições Para mostrar para os senhores E muito obrigado A quem já é membro aqui Do canal do Respeitinho Vocês ajudam demais Vocês são foda rapaziada Me sigam no Instagram Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau tchau